Por divina inspiração A sonata que eu compus Veio ao meu coração Pela graça de Jesus Meu amado salvador Está presente aos dias meus Na sonata para o amor de Deus Eu o sinto junto a mim Entre as notas musicais Que se escoam no sentir Espalhando a santa paz Na sublime partitura Cristo inspira os dias meus Na sonata para o amor de Deus Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto